Por favor, uma salva de palmas para Zé Cataluña! De fato, eu já queria começar com o Ramos, porque eu não era vídeo, eu era apresentador do MTV Noir, sugerido por Hugo Prata, descrito fisicamente por um cara que eu era marido na época, César Itiberê, que era editor de fotografia da Folha, tem um cara na Folha chamado José Carlos Camargo que manda muito bem, todo mundo, vamos descobrir quem é e tal. E eu nunca tinha feito vídeo na vida, nunca, você já vinha de vídeo, mas eu não. Aí eu liguei para o César, falei, César, como é que é esse José Carlos Camargo? Zeca? Zeca é sensacional! Eu falei, não, fisicamente e tal, porque tinha que ter, tem que ter. TV, né gente? A gente trabalha com imagem. Tinha espaço para o Thunderbird, com todas as suas esquisitices, mas tinha que ter um um Boa Pinta ali, naquela época falava Boa Pinta, olha que fofo. E aí ele foi descrevendo, Zeca, eu lembro do sapato sem meia, de bater palma e ter uma gargalhada alta. Continua com o sapato sem meia, continua com a gargalhada alta, bate muita palma e eu lembro, sempre falo isso, dele entrando lá no corredor, como era o nome? Começou, porque não sei porque que eu estou fazendo aqui, que é um negócio de memória, né? Ele trouxe um ponto eletrônico aqui para acompanhar ela. Natal da Coropé, eu, Jaqueline Cantori, que viria a ser... A única pessoa que sabia fazer televisão naquela momento? Provavelmente. Provavelmente. Aí vem vindo ele, ave maria. Homens e mulheres ficaram com calor imediato. Cabelo cobrido, tiarinha. Tiarinha, que foi uma marca. Era incrível, as matérias falavam até hoje, né? Matérias sobre mim falavam, ah, ele dançava dança no ventre. Adora pegar uma coisa que realmente é a sua cara. E aí falavam, ah, ele usa arquinho. É. Como se fosse a coisa mais louca do mundo. E outro dia, nossa, nem veio tanta coisa. Arquinho que você está falando é aquela tiara. É uma tiara. É, a gente falou arquinho. Era fininha, super legal. Tchau.